E aí, tudo tranquilo contigo? Aqui é Richard, no vídeo de hoje eu vou te falar algumas árvores frutíferas que produzem muito rápido e produzem bastante pra você decidir qual que é mais legal de ter na tua casa. Como toda árvore frutífera exige manutenção, tu já sabe o básico, eu já te falei, né? As árvores frutíferas a gente não deixa crescer mais do que 4 ou 5 metros pras frutas não caírem e pra gente conseguir alcançá-las facilmente além do que, no ambiente urbano, é legal a gente manter as árvores abaixo da altura do telhado das casas pra evitar problemas futuros de manutenção, né? Mas vamos lá, primeira árvore fácil de plantar e que produz rápido e bastante é a goiabeira. A goiabeira produz muito, mas muito mesmo, tanto que não vale a pena tu deixá-la com mais de 3 metros de altura, senão ela vai produzir mais goiaba do que tu consiga consumir, essa goiaba vai começar a cair no chão e atrai vários insetos, tá? Então a goiabeira tu pode plantá-la da semente ou tu pode achar muda, ela por mais que seja uma espécie nativa, ela não é uma espécie protegida, então tu pode pegar mudas de goiabeira em qualquer lugar, plantar na tua casa que ela cresce bem fácil. Outras árvores que produzem bastante são cítricos grandes, o que eu quero dizer com cítricos grandes? Laranja, limão, tangerina, naturalmente essas árvores levariam anos pra começar a produzir. A questão é que hoje em dia a gente tem algumas mudas que são geneticamente adaptadas pra cada clima, então tu consegue encontrar na tua região algumas mudas enxertadas que produzem ali de 2 ou 3 anos a partir do plantio. Tem casos em que a gente consegue comprar mudas já produzindo inclusive, então os cítricos são muito bons, eu particularmente recomendo o limão porque ele não atrai insetos. Outra árvore que produz muito bem é o pé de manga, a mangueira. Ela demora um pouquinho mais pra crescer, ela vai levar ali de 2 a 5 anos pra começar a produzir. A questão é que a manga é pouco atacada por pragas, ela gera uma sombra muito boa e ela cresce mais lentamente, então é mais fácil de tu manter o controle de poda, tu não precisa fazer a poda anual nela. Só que não deixa o teu pé de manga passar de 5 ou 6 metros, porque ela é uma árvore que cresce muito e a manga caindo quando é de uma altura muito grande, ela pode quebrar alguma coisa, tá? Outra árvore que produz muito bem, muito rápido e muito fácil de plantar é o abacate. O teu próprio abacate que tu compra no supermercado, ele vai produzir bem rapidamente e tu consegue plantar e ele cresce muito bem. O abacate ele cresce tanto embaixo de sol extrema, ele vai demorar mais pra crescer, vai ficar mais baixinho, ou em uma área mais sombreada que vai fazer com que ele cresça muito rápido verticalmente e tu vai ter que ir mantendo a poda em dia, tá? Mas o abacate produz bem e quanto mais saudável é o solo, mais docinho fica o abacate que vai produzir. Outra árvore muito bacana que produz bastante também é a bananeira. A bananeira em um ou dois anos ela já tá em plena produção, ainda mais as mudas geneticamente alteradas que a gente tem hoje em dia. Só que a banana tu não pode deixá-la muito perto da tua casa. Ela, desculpa, produz tanto no sol forte quanto na sombra. Claro, vai mudar um pouquinho o gosto da banana com isso, mas durante a produção a banana ela cria um coração que atrai muitos, muitos, muitos insetos, principalmente abelhas. Então se tu não gosta de abelhas, tu tem criança em casa, a bananeira não é uma boa opção. E por fim, uma que eu gosto bastante, que demora um pouquinho pra produzir, vai levar ali uns três anos, é a pitanga. A pitanga é nativa daqui também, as próprias pitanguinhas que tu come, elas conseguem brotar, ela leva uns anos pra produzir, só que ela tem uma produção constante. A vantagem dela é que ela atrai passarinhos e os passarinhos que ela atrai também comem insetos. Então isso vai ajudar muito no controle de pragas na tua casa, eles vão comer todos os insetos que estão ali te incomodando. Então o pé de pitanga é muito bom, vale a pena o teu na casa, ele faz pouca sujeira e produz bastante. Quanto a manutenção das árvores, os cuidados, os tratos subculturais, varia muito de cada região do país. No sul a gente trata de um jeito, no norte onde tem mais calor a gente trata de hoje. Então essa tomada de decisão tem que ser feita conforme a tua região. Se você está ali pensando em plantar alguma árvore, alguma coisa e está com dúvida de como mantê-la, qual que é o melhor local na tua casa para essa árvore produzir, você me dá um toque e a gente conversa aqui pelo ato, beleza? Mas é isso aí, boa plantação aí para ti e seguimos conversando. Um abraço, até daqui a pouco.